A ambulância aérea ia buscar um paciente em Minas, quando acabou saindo da pista. O avião, um Liarjet 31 Alfa, era pilotado por Maurício de Carvalho, de 32 anos. O piloto está internado neste hospital, aqui no Setor Sul. No momento do acidente, estavam Maurício, o copiloto, uma médica e um enfermeiro. O jato médico em que eles estavam, caiu de um barranco, quando fazia pouso no aeroporto de Diamantina, Minas Gerais, a 290 quilômetros de BH. Nosso susto é muito grande, a gente realmente pensa que perdeu, que o filho faleceu, sofre muito no momento. O chão parece que não existe, mas Deus foi confortando aos poucos e a gente foi recebendo notícias. Mas, na verdade, eu só fiquei tranquila quando eu o vi. O piloto, depois de conseguir sair da aeronave, voltou para ajudar o copiloto, que ainda não tinha conseguido deixar o avião. Ele continua internado na UTI em observação, mas deve deixar o local nesta segunda-feira. Ele está sentindo fortes dores no peito, nas costas, cortou o queixo, queimou a mão. Mas, no estado geral, graças a Deus, não quebrou nada e está tudo bem. A aeronave é de uma companhia aeromédica sediada em Goiânia. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, SENIPA, vai investigar as causas do acidente. A empresa disse que o avião estava com a manutenção rigorosamente em dia e que está prestando apoio às vítimas. A empresa tem prestado todo o apoio aos quatro tripulantes, à família, 100% de apoio. Depois do grande susto, a mãe agora está mais aliviada. Quando eu recebi a ligação da empresa, eu realmente fiquei sem chão. Porque dizer que o seu filho sofreu um acidente que está tudo bem, é difícil de acreditar, porque, afinal, é um acidente de avião, né? A gente realmente fica sem chão. Mas aí, no desenrolar das coisas, a gente foi vendo que realmente estava tudo bem e que nenhum dos quatro tripulantes tinha acontecido algo pior. Mas aí, no desenrolar das coisas, a gente foi um acidente de avião.